Vamos lá, com os braços no ombrinho No celipe a frente desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha, só o tapinha Vai glamurosa, com os braços no ombrinho No celipe a frente desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Só o tapinha, só o tapinha Não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Confizando com a bundinha, maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Confizando com a bundinha, maluquinho pra apertar Vai glamurosa, com os braços no ombrinho No celipe a frente desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Vai glamurosa, com os expressos no ombrinho Vai glamurosa, com os expressos no ombrinho Vai glamurosa, com os expressos no ombrinho No celipe a frente desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha E sobe devagar, se te bata maluquinha Um tapinha eu vou te dar porque sou um tapinha Muito bem, estuvo bom Oye, muito bom, mais tempo temos mais a Che Bahia no Mecano